Bom, com esse impacto aí, emoção fortíssima, e agradecendo o Levante Mulher, é claro, num seminário sobre comunicação, a primeira ideia que deve ter ocorrido na batalha é disponibilizar essas imagens para a Rede Globo, convidá-la a botar amanhã no Fantástico, às nove da noite, porque a narrativa dos meios de comunicação de massa seria, produziria uma outra nação, se nós tivéssemos acesso a esse tipo de conteúdo artístico, no lugar de Big Brother Brasil e outros lixos. Na trilha do Franklin Martins, ontem à noite, vamos dispensar a nominata para ganhar tempo, agradecer a presença de todas vocês, de todos vocês, eu pessoalmente agradecer a honra de ter sido pela generosidade dos organizadores, a direção do partido, Carlos Henrique Árabe, secretário, a equipe organizadora, me deu a honra de coordenar, organizar o tempo de um debate que tem intelectuais do brilho de Marilena Chaui e Juarez Guimarães. Então, estou consciente de que me cabe ser rápido, mas peço licença para pequenas observações. Primeiro, eu estou convidado aqui, por ser hoje o presidente da Fundação Sociedade, Trabalho, Cultura e Comunicação, construída por sindicatos de trabalhadores, basicamente, o Metalúrgicos do ABC, Bancários de São Paulo, agora outros sindicatos se aproximando, a POSP, no esforço, inclusive, de sustentação financeira, que é um esforço árduo, a construção da TVT e da Rádio Brasil Atual, muito próxima à Rede Brasil Atual, Brasil de Fato, uma rede que é parte das várias redes que se reúnem aqui hoje, nessa conferência, com o desafio de voltarmos para nossos estados, para nossas cidades, para as nossas oficinas e trincheiras, dispostos a novos patamares. No domingo passado, nesses acontecimentos dramáticos da prisão de Lula, sabemos que, em algum momento, a TVT em São Paulo é um fato histórico, bateu, na hora da missa, a audiência da Rede Globo. Isso mostra o potencial enorme que nós temos, compartilhando, nos articulando, as educativas dos estados que possuem governos democráticos, das universidades, e a conferência foi concebida grandemente para isso. Rapidamente, também, não posso perder a chance de mencionar, pela minha ligação, de tantos de nós com os direitos humanos, que o tema de hoje é direito humano de primeira grandeza. No ano em que comemoramos, no dia 10 de dezembro, 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que só saiu naquela data, podia demorar anos ainda, também pelo empenho decisivo de uma mulher, Eliana Roosevelt, que, já com o marido morto, com seu prestígio, insistiu até que aprovasse os 30 artigos que desdobram livres e iguais, indignidade e direito nascem em todos os seres humanos. A representação artística, que acabamos de ver, o teatro do Levante Mulher, mostra como Hannah Arendt diz que esse artigo primeiro da Declaração não descreve a realidade em lugar nenhum do planeta. Em lugar nenhum do planeta, as pessoas nascem livres e iguais de indignidade. Elas nascem presas, nascem desiguais, e o avanço dessa declaração é ser um programa político que, pela primeira vez, a pretensa comunidade das nações aprovou. E, lógico, que é uma letra grandemente descumprida em todos os estados. O seu artigo 19, ele diz que, hoje, todas as pessoas têm direito à liberdade de opinião e de expressão e de buscar receber e difundir ideias e opiniões por todos os meios de expressão e comunicação. É o tema de hoje e, para passar a palavra, a Marlena Chaui, que combinamos, tem uma fala mais assistência abrangente e Juarez Guimarães, depois, com uma preparada um pouco mais concisa. Eu queria que nós realizássemos aqui agora, peço licença para coordenar isso, na sequência dessa tocante manifestação artística teatral de agora, e para depois, já, com a nossa emoção um pouco extravasada pela voz, pelos gritos que eu vou propor, a gente se concentre para ouvir com bastante serenidade e profundidade as duas falas. Eu vou pedir que a gente se levante e grite aqui por três vezes, eu vou contar até três, um, dois, três, e nós vamos gritar juntos. com o volume crescente da primeira para a terceira vez, bom dia, Lula. Um, dois, três. Bom dia, Lula! Bom dia, Lula! Bom dia, Lula! Quando o Juarez me telefonou sobre esse seminário de comunicação, eu perguntei a ele o que exatamente se esperava que eu fizesse, se seria algumas observações sobre a conjuntura, se seria uma coisa mais ampla, e ele me disse, não, não, nós queremos uma reflexão mais teórica e abrangente sobre a questão da comunicação. Então, o que eu preparei aqui, e vocês devem ter recebido uma primeira versão desse texto, não sei se ele foi distribuído ou não, que foi uma conferência que eu fiz na Faculdade de Comunicação Paulos, e com algumas modificações, eu vou retomar essa conferência. vocês verão que aqui e ali eu farei menção à conjuntura, será difícil não fazer, mas eu vou tentar enfatizar os aspectos mais gerais da democracia e do vínculo entre a democracia e a comunicação, e depois, o que eu pretendo é me deter nas contradições da internet. O fato de que ela seja um elemento liberador e que ela seja, entretanto, uma forma de vigilância e controle. Então, como vocês estão ligados à área da comunicação, e essa é a questão que eu acho que nós temos que enfrentar, quer dizer, quem vive no capitalismo sabe que ininterruptamente são produzidas contradições e nós temos que lidar com essas contradições. Eu queria lhes dizer também, eu queria saber se essas luzes aqui são necessárias para a transmissão, porque se não... Ai, obrigada. Não, é porque quem vai só falar e fica em pé, tudo bem, mas para quem está sentado e vai ler, é muito ofuscante. Então, vou deixar que vocês se ofusquem com a minha voz. Bom, então, a minha fala é comunicação e democracia. A concepção liberal reduz a democracia a um regime político eficaz, baseado na ideia da cidadania organizada em partidos políticos para os problemas econômicos e sociais. Ora, a democracia ultrapassa em muito a concepção liberal e ultrapassa a ideia de um regime político. A democracia define a forma da própria sociedade. Em outras palavras, trata-se de uma forma... A democracia é uma forma sociopolítica definida pelo princípio da isonomia, isto é, a igualdade dos cidadãos perante a lei, e da exegoria, o direito de todos de expor em público as suas opiniões, vê-las discutidas, aceitas ou recusadas em público, tendo como base a afirmação de que todos são iguais, a declaração universal, de que todos são iguais porque são livres. são livres porque ninguém está sob o poder de um outro, e porque todos obedecem às mesmas leis, das quais todos são autores. Autores diretamente, numa democracia direta participativa. Autores indiretamente, numa democracia representativa. Essa forma sociopolítica, nas sociedades divididas em classes, busca conciliar as dificuldades colocadas pelos princípios da igualdade e da liberdade, e a existência real das desigualdades postas economicamente, socialmente, politicamente. Como a democracia procura contornar essa contradição? Introduzindo a ideia dos direitos. Os direitos não são apenas os direitos civis, como julga o liberalismo, mas são direitos econômicos, sociais, políticos e culturais. Graças aos direitos, os desiguais conquistam a igualdade, entrando no espaço político para reivindicar a participação em direitos existentes, mas, sobretudo, para criar novos direitos. Esses direitos são novos, não porque não existiam anteriormente, mas porque eles são diferentes dos direitos existentes. Por quê? Porque eles fazem surgir, como cidadãos, novos sujeitos políticos, que os afirmaram e os fizeram ser reconhecidos por toda a sociedade. Por isso mesmo, a democracia é a única forma sociopolítica na qual o caráter popular do poder e das lutas tende a se evidenciar nas sociedades de classe, na medida em que os direitos só se ampliam e só ampliam o seu alcance e só surgem como direitos novos pela ação das classes populares contra a cristalização jurídico-política que favorece a classe dominante. Ou seja, esta é a única forma sociopolítica na qual, ao contrário de todas as outras, o conflito é considerado não apenas legítimo, mas ele é considerado necessário, buscando mediações institucionais para que ele possa se exprimir. A democracia não é o regime do consenso, ela é o do trabalho sociopolítico do dissenso. Politicamente, graças à prática da criação de direitos, a democracia surge como o único regime político realmente aberto às mudanças temporais, uma vez que ela faz surgir o novo como parte da sua existência. E, consequentemente, a temporalidade é constitutiva do modo de ser democrático. E, por isso, ela é a sociedade verdadeiramente histórica, aberta ao tempo, aberta ao possível, aberta às transformações, aberta ao novo. Nessa forma sociopolítica, está garantida a ideia da soberania popular. Por quê? Porque o que caracteriza a democracia, e esse é o sentido das eleições, a eleição não é como querem os liberais, alternância no poder, rotatividade dos governantes. Não é isso que a eleição significa. Quando a eleição marca a soberania popular, o que ela significa? Ela significa que o governante recebe um mandato daqueles que o escolhem. E o governante não é o detentor do poder. O governante não se identifica com o poder, porque o poder pertence àqueles que o elegeram. O poder pertence ao povo como escolhedor dos seus dirigentes. E, portanto, a democracia é o único regime político no qual o governante e o poder não são idênticos. E é essa distância entre o governante e o poder que permite o trabalho democrático dos direitos. Isso precisa ficar muito claro para nós. Porque sempre a nossa tendência é identificar o governante, o poder e o Estado. Quando o poder somos nós. Somos nós o poder. Ora, por que é tão difícil isso acontecer na sociedade brasileira? Gente da minha geração viu 1954, 1961, 1964, 1968, 1969 e pensava que não ia haver mais nada. Por que? A sociedade brasileira é estruturalmente antidemocrática. Ela é estruturalmente violenta. E eu queria dizer que os meios de comunicação e a ideologia dominante consideram que a violência é idêntica à criminalidade. Identifica violência e delinquência. Violência e criminalidade. Isso não é a violência, isso é um aspecto da violência. A violência significa tratar um ser humano, uma pessoa dotada de razão, vontade, sentimentos. Portanto, tratar uma subjetividade, um outro sujeito, como se ele fosse uma coisa. Como se ele não tivesse pensamento, vontade, liberdade, o uso da linguagem, o uso da palavra, não fosse uma subjetividade. É isso a violência. A violência é reduzir um outro da condição de sujeito à condição de coisa. E é isso que a sociedade brasileira faz cotidianamente em cada uma das relações sociais que nela se estabelece. Ela é violenta por isso. Ela está estruturada de tal maneira que todas as relações assumem sempre a forma que elas tiveram no início colonial do Brasil, em que o centro é o senhor de escravo. Sempre, na sociedade brasileira, a relação social se estabelece entre um que se apresenta como superior e manda e um outro que se apresenta como inferior e obedece. A relação é sempre de hierarquia, de mando e de obediência. Ela nunca se estabelece como uma relação entre iguais. E não sendo uma relação entre iguais, ela não pode nunca criar a noção de direitos e de cidadania. Ela é visceralmente, estruturalmente organizada para impedir a igualdade, a liberdade e a participação. É isso a sociedade brasileira. Quando eu digo que ela é violenta, não é porque ela pratica aqueles atos que a gente coloca nas mãos da polícia ou do exército. Ela é violenta porque ela está estruturada no seu cotidiano e em todas as suas relações sociais como uma relação de desigualdade, de hierarquia. É assim que se estabelece. Ela é incapaz de operar com a alteridade como uma outra subjetividade. Ela é incapaz de operar com o princípio da igualdade. E a coisa é simplésima, simplésima. Basta haver uma altercação. E nessa altercação, uma das personagens vira para a outra e diz Você sabe com quem está falando? Imediatamente estabelece uma relação de desigualdade e de hierarquia e marca que um é superior ao outro. A discussão não pode ir para frente porque um já ocupou o polo do poder. Já ocupou o polo da desigualdade. É isso a violência. Ela é cotidiana. Ela está, na hora que eu vou na feira, na padaria, no supermercado, o cara que pega o carro e não respeita a faixa, não respeita o farol, que não respeita os 50 quilômetros, não respeita nada. Porque ele está de posse de um signo de prestígio e de poder que é o carro. É isso a sociedade brasileira. Como é que você vai ter democracia nessa sociedade? Bom, então, eu escrevo por isso, porque eu vou ficando entusiasmada e falo mais do que a minha boca e mais do que o tempo permitir. Então, eu prometo que não vou largar o texto mais para poder falar num tempo suportável. Ora, a sociedade brasileira é estruturalmente antidemocrática porque é estruturalmente violenta. Ela é hierárquica, vertical, autoritária, oligárquica. E o Estado é patrimonialista e cartorial, organizado segundo a lógica clientelística e burocrática. O clientelismo bloqueia a prática democrática da representação porque o representante não é visto como portador de um mandato dos representados, e sim como provedor de favores aos seus eleitores. Por sua vez, a burocracia introduz o funcionamento antidemocrático do Estado, pois se baseia na hierarquia e não na igualdade. A marca da burocracia é o segredo, a hierarquia dos cargos, o segredo dos cargos e a rotina. De tal modo que, se há alguma coisa que é, por definição e estruturalmente antidemocrática, é a burocracia. Ela é baseada na hierarquia, a democracia na igualdade. Ela é baseada no segredo, a democracia na informação. E ela é baseada na rotina, a democracia na criação. Então, estruturalmente, onde há burocracia, não pode ter democracia, porque os princípios que regem a burocracia são contrários aos princípios da democracia. Então, não é porque o burocrata é um cara chato e ruim, é porque ele é um burocrata. É estrutural. Bom, fechei o país. Nossa sociedade está polarizada entre a carência absoluta das camadas populares e o privilégio absoluto das camadas dirigentes e dominantes, bloqueando a instituição e a consolidação da democracia. Por quê? Fundada na noção de direitos, a democracia está apta a diferenciá-los dos privilégios e das carências. Um privilégio é, por definição, algo particular, que não pode generalizar-se, nem se universalizar, sem deixar de ser um privilégio. Uma carência é uma falta, também particular ou específica, que desemboca numa demanda, também particular ou específica, não conseguindo se generalizar nem se universalizar. Ora, um direito, ao contrário das carências e dos privilégios, não é particular nem específico. Ele é geral e universal, seja porque ele é o mesmo e válido para todos os indivíduos, todos os grupos e todas as classes sociais, seja porque, embora diferenciado, ele é reconhecido universalmente por todos, como é o caso dos direitos das chamadas minorias. Assim, a polarização econômico-social entre a carência absoluta e o privilégio absoluto ergue-se como o obstáculo à instituição de direitos que definem a democracia. Então, a estrutura polarizada entre a carência e o privilégio faz com que a esfera dos direitos não possa aparecer. E, sem elas, não tem democracia. A esses obstáculos à democracia no Brasil, nós podemos acrescentar ainda os que são decorrentes do encolhimento do espaço público e do alargamento do espaço privado. Em outras palavras, a hegemonia do neoliberalismo. Eu defino o neoliberalismo como o encolhimento do espaço público dos direitos e o alargamento do espaço privado dos interesses. É isso. Do ponto de vista econômico, o neoliberalismo recusa a especificidade das diferentes instituições sociais, das diferentes instituições políticas e as toma como homogêneas, porque define todas as instituições sociais e políticas como empresas. A fábrica é uma empresa, a escola é uma empresa, o hospital é uma empresa, o centro cultural é uma empresa e assim por diante. Só existem empresas. É a única instituição que o neoliberalismo conhece. Mais do que isso, o neoliberalismo define o indivíduo como capital humano, isto é, como o empresário de si mesmo, destinado à competição mortal em todas as instituições e chama esta competição com o nome de meritocracia. O neoliberalismo é uma mudança do capitalismo muito mais profunda do que simplesmente a modificação das formas e modos da produção. O neoliberalismo é uma nova racionalidade que se instala no mundo, na qual os seres humanos são regidos pelo princípio universal da concorrência. E é preciso acrescentar pela inculcação da culpa naqueles que não vencem a competição, desencadeando ódios, ressentimentos e violências de todo tipo. O sentimento de sofrimento, a frustração, a impotência do indivíduo na perda da competição derivam de um sistema que funciona com alta produtividade e eficiência e no qual cada indivíduo deveria oferir uma existência aparentemente melhor do que nunca. Na verdade, ele tem a sua consciência controlada e vigiada, a sua intimidade abolida, as suas emoções integradas ao conformismo. Ele se dispõe, cada vez mais, a ter um espaço mental suficiente apenas para desenvolver o seu sentimento de culpa do que para viver uma consciência própria. E eu friso, vou fazer os parênteses, eu friso muito isso porque tem sido perguntado por que tamanho ódio? Por que que há esse ódio espalhado contra nós? Pensem um pouco no que acontece onde há imigração, no ódio ao imigrante. Pensem, anos a fio, no ódio ao imigrante. Pensem agora no ódio a todo aquele que põe em questão a competição e a meritocracia na forma da culpa e que propõe a igualdade através dos direitos. Por que que isso desencadeia ódio e violência? Porque cada um que teme e se sente culpado de não conseguir vencer essa competição tem que encontrar um bode expiatório. E o bode expiatório se torna o objeto da sua violência e do seu ódio. No momento somos nós. Então, não é só uma fabricação ideológica qualquer, ela está enraizada. Esse ódio é mobilizado porque ele está enraizado no interior de cada um que foi levado a acreditar que o seu ser, a sua vida, o seu destino estão definidos pela vitória na concorrência e na competição. E a cada derrota ou a cada risco de derrota, o ódio e a violência vêm à tona. E é isso que é manipulado incessantemente sobre 100 milhões de pessoas. É preciso compreender o papel não apenas econômico e político do neoliberalismo, mas o papel ideológico, o papel social, o papel de criação de uma nova subjetividade destinada à competição, à perda, ao desespero e à violência e ao ódio. É isto que o neoliberalismo cria. Ninguém presta atenção que ele está criando isso. Bom, fechei o parênteses. Mas também é preciso ver o que acontece politicamente. Politicamente, o Estado deixa de ser considerado uma instituição pública regida pelos princípios e valores democráticos. E ele passa a ser considerado também uma empresa. Assim, do ponto de vista político, o encolhimento do espaço público e o alargamento do espaço privado, dos interesses, decorrem da transformação da política numa questão técnico-administrativa que deve ficar na mão de especialistas competentes. Isto é, o governante definido como gestor. É o sucesso, não é? Nós temos um prefeito que garantiu que ele não era um político, que ia dar tudo certo, porque ele é um gestor. O Trump explicou lá em cima que vai dar tudo certo, porque ele não é um político, ele é um gestor. Daqueles gestores que são formados naqueles programas de televisão rapidinho de gente que vai ficar bem sucedida, etc. É o gestor. A ideia, portanto, é de que o espaço público não é público mais. Ele é uma empresa que deve ser regida pelos dispositivos do espaço privado. E é por isso que o governante não é um governante, ele é um gestor. Não sei se vocês avaliam o tamanho da mudança. O tamanho da mudança. Eu estou insistindo nisso, porque como nós estamos em luta, estamos em luta e estamos em mobilização, nós temos que levar em conta essas coisas para pensar as novas formas de luta e de mobilização que nós temos que criar. Nós temos que inventar, porque tem um mundo novo aí. E nós não podemos deixar de inventar novas formas de luta. Tem que ser novo também. Para demolir isso, nós também temos que ser novos e melhores. Nós sempre fomos mais novos e melhores, sempre. Eu garanto para vocês. Sempre fomos. Aos cidadãos, cabe reconhecer a sua própria incompetência, confiar na competência dos gestores e reduzir a participação política ao momento do voto. Ou seja, reprime-se a ação dos movimentos sociais e populares e, sobretudo, é negligenciado e ocultado o papel dos conflitos econômicos, sociais e culturais. As divergências entre as forças políticas e a estrutura jurídica e burocrática do Estado. Tudo isso ergue obstáculos à concretização de programas e projetos políticos democráticos que visam quebrar a polarização entre a carência e o privilégio. Isso explica por que a política neoliberal se define pela eliminação dos direitos econômicos, sociais e políticos garantidos pelo poder público. em proveito dos interesses privados da classe dominante. Isto é, a política neoliberal não é uma racionalidade eficaz, como ela se apresenta. A política neoliberal é a decisão explícita de destinar os fundos públicos não aos direitos econômicos e sociais, mas aos investimentos do capital. E cortar, portanto, os investimentos públicos destinados aos direitos sociais, transformando os direitos em serviços. Serviços definidos, portanto, pela lógica do mercado. Ou seja, o que a política neoliberal faz, o que está sendo feito aqui, é a privatização dos direitos, que são transformados em serviços, que se compra e se vende no mercado. E a privatização dos direitos, como serviços, aumenta a cisão social entre a carência e o privilégio, aumentando todas as formas de exclusão. É diante disso que nós estamos. Então, a reforma trabalhista, a reforma da previdência, a privatização na saúde, a privatização na educação, etc., estão nesta lógica, que é a lógica de destinar o fundo público não mais aos direitos sociais e econômicos, mas privatizá-los na forma de serviços e destinar esses fundos públicos ao capital. É isso, é só isso que eles estão fazendo. Bom, a estrutura autoritária da sociedade brasileira, o encolhimento do espaço público e o alargamento do espaço privado neoliberal, colocam em evidência o bloqueio a um direito democrático fundamental, sem o qual a democracia, entendida como participação social, política e cultural, é impossível, qual seja o direito à informação. Como observa Christopher Lesch em A Cultura do Narcisismo, os más mídia tornaram irrelevantes as categorias da verdade e da falsidade, substituídas pelas noções de credibilidade ou plausibilidade e confiabilidade. Para que algo seja aceito pela sociedade como real, basta que apareça como crível ou plausível ou como oferecido por alguém confiável. Os fatos cedem lugar a declarações de personalidades autorizadas que não transmitem informações, transmitem suas preferências e estas se convertem imediatamente em propaganda. Qual a base de apoio da credibilidade e da confiabilidade? A personalidade, cuja vida privada se torna o suporte e a garantia da ordem pública. A fronteira entre fatos e versões desaparece. Todo discurso vira um tipo de venda de ideias concorrendo com os demais, seja na política, na economia, na cultura. A narrativa que for melhor comercializada e absorvida por indivíduos e coletividade é a que se tornará hegemônica. O que significa esse lugar dado à personalidade competente? Significa que as relações interpessoais, as relações intersubjetivas e as relações grupais aparecem com a função de ocultar ou de dissimular as relações sociais enquanto propriamente sociais e as relações políticas enquanto propriamente políticas. Por quê? As relações pessoais, que são as que se estabelecem a partir do momento em que o fato ou a aversão é dada por uma personalidade na qual eu confio, eu estabeleço uma relação pessoal. Então, as relações pessoais são imediatas, isto é, elas são definidas pelo relacionamento direto entre pessoas e por isso mesmo nelas os sentimentos, as emoções, as preferências, os gostos é que têm o papel decisivo. Ao contrário, as relações sociais e políticas são mediadas ou mediações referentes a interesses e a direitos regulados pelas instituições, pela divisão social das classes e pela separação entre o social e o poder político. Mas agora, elas perderam a sua especificidade e passam a operar sob a aparência da vida privada. Portanto, referidas a preferências, sentimentos, gostos, emoções, agrados e aversões. Você não tem mais fatos, você tem preferências, você tem aversões, você tem sentimentos e você entra em sintonia com o que a personalidade confiável sente, pensa, quer, desaparece, não só o campo do fato, mas desaparece também o campo do raciocínio. Tem a adesão ou a aversão. É isso que se estabelece. É uma coisa sinistra. eu só vi isso pensado pelo Orwell no livro 1984, quando ele cria justamente a figura do Big Brother. É isso, Big Brother. Não é casual, mas uma consequência necessária dessa privatização do social e do político, a destruição de uma categoria essencial das democracias, qual seja a da opinião pública. Em seus inícios, a opinião pública, em seus inícios modernos, a opinião pública era definida como a expressão no espaço público de uma reflexão individual ou coletiva sobre uma questão controvertida e concernente ao interesse ou ao direito de uma classe social de um grupo ou mesmo da maioria. A opinião pública era uma reflexão feita em público e, por isso, ela se definia como o uso público da razão e como o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Hoje, porém, os meios de comunicação estimulam o narcisismo e, em lugar da opinião pública, busca a expressão pública de sentimentos e emoções, de preferências, gostos, aversões e predileções, de maneira que o espaço privado ou o espaço da intimidade ocupa o lugar do espaço público. Em lugar de opinião pública, tem-se a manifestação pública de sentimentos, preferências e aversões individuais. Dá para perceber por que que se tornou tão evidente para nós que o espaço público está todo ocupado por sentimentos? É porque isso está sendo... Não aconteceu agora. Nós nos demos conta porque isso agora veio como uma avalanche diante de nós. Mas isso está sendo feito anos a fio, com enorme dedicação por toda a mídia. é isso que está sendo produzido. Então, quando nós vemos explodir na nossa cara esse universo onde os sentimentos e não o pensamento é que vão tomar a decisão, a gente pensa que acabou de acontecer. Não! Isso foi longamente construído através de quase duas décadas. Nós estamos vendo o resultado em público daquilo que foi construído pela cultura neoliberal, pela cultura do narcisismo. Qual é a consequência da opinião pública desaparecer como expressão da razão e aparecer no seu lugar, aparecerem as preferências, os sentimentos e as aversões? A consequência é que o direito de cada um e de todos de opinar em público é substituído pelo poder de alguns para exercer esse direito, surgindo assim a expressão formador de opinião. Vocês já prestaram atenção? Como é que pode surgir a ideia de que alguém é um formador de opinião? ou eu penso e tenho opinião ou eu não penso e não tenho opinião. A ideia de que existe um formador de opinião parte do princípio de que nós não temos opinião, que nós não temos pensamento, nós só temos o quê? Sentimentos. Mas tem alguém que pensa e esse alguém que pensa vai formar a minha opinião. Vocês nunca prestaram atenção nessa coisa estranha? Eu sempre, não sei por causa de mexer com a história da filosofia, sei lá, eu sempre fiquei muito perplexa com a expressão formador de opinião. Eu sempre pensei, mas como é que pode ter um formador de opinião? Isso é impossível. Tem. Tem. Então, o direito de cada um e de todos de opinar em público é substituído pelo poder de alguns para exercer esse direito, surgindo assim a expressão formador de opinião aplicada a intelectuais, artistas, jornalistas, profissionais dos meios de comunicação. O jornalismo deixa de ser informativo para se tornar opinativo e assertivo. O detentor da credibilidade e da plausibilidade se torna protagonista da destruição da esfera pública da opinião. a multimídia potencializa o fenômeno da indistinção entre as mensagens e os conteúdos. Como todas as mensagens estão integradas no mesmo padrão cognitivo e sensorial, uma vez que educação, notícias, espetáculos são fornecidos pelo mesmo meio, os conteúdos se misturam e se tornam indisserníveis. é por isso que eu posso receber uma notícia política como se fosse um entretenimento e posso, numa hora de lazer, achar que estou fazendo política. Misturou tudo, confundiu tudo. Essa mescla dos conteúdos é agravada e reforçada pela encenação. Os programas educativos na forma de videogames, as notícias em forma de espetáculo, a transmissão das sessões do poder legislativo ou do sistema judiciário como se fossem novelas, os jogos esportivos como se fossem coreografias de dança e assim por diante. A multimídia unifica no único universo digital manifestações culturais distintas no espaço e no tempo, diferentes por sua origem, classes sociais, nacionalidade, etnias, religiões, estados, centros de pesquisa, etc. Diversas por seu conteúdo e por sua finalidade, informação, educação, entretenimento, política, artes, religiões, dando origem à cultura virtual onde tudo é igual. Todas as mensagens de todos os tipos são incluídas no meio porque fica tão abrangente, tão diversificado, tão maleável que absorve no mesmo texto ou no mesmo espaço tempo toda a experiência humana passada, presente e futura como se fosse um ponto único do universo. Nós podemos então focalizar a questão do exercício do poder pelos meios de comunicação, tomando-os sob dois aspectos principais, o poder econômico e o poder ideológico. Vou começar tratando então do poder econômico. Do ponto de vista econômico, como todos nós sabemos, os meios de comunicação são empresas privadas, isto é, eles são uma indústria, a indústria cultural, que é regida pelos imperativos do capital ou do mercado, ou seja, os meios de comunicação são um negócio, eles são uma empresa e um negócio que, sobre os efeitos da forma econômica neoliberal, passou por profundas mudanças estruturais, pois, num processo nunca visto até então de fusões e aquisições, companhias globais ganharam posições de domínio na mídia. Além da forte concentração, os oligopólios beiram o monopólio, também é significativa a presença no setor das comunicações de empresas que não têm nenhum vínculo com essa área e nenhuma tradição na área da comunicação, ou seja, o porte dos investimentos e a perspectiva de lucros jamais vistos levaram grupos proprietários de bancos, indústria metalúrgica, indústria elétrica e eletrônica, fabricantes de armamentos e de aviões de combate, indústrias de telecomunicações a adquirir mundo afora jornais, revistas, serviços de telefonia, rádios, televisões, portais de internet e satélites. Ou seja, o grande capital é o senhor dos meios de comunicação. então, esse ou aquele grupo, não é a família tal ou a família X, que é dona, imagina, é o banco tal, é a indústria de armamento X, é a indústria de satélites Y e assim por diante. É gente barra pesada, não é uma familhinha que mora no Jardim Botânico ou em Paraty, não é? Eles não têm poder nenhum, nenhum, nenhum. Tem que ficar claro para nós onde é que está o verdadeiro poder, senão a gente vai fazer bobagem. Como observaram vários jornalistas, houve não só a expansão da tecnologia analógica, mas em menos de duas décadas o salto para a tecnologia digital, a explosão da telefonia celular e a multiplicação das maneiras de comunicação com a possibilidade de interação entre as redes de computador e um aumento exponencial na velocidade de transmissão de dados sobre qualquer plataforma, celular, rádio, satélite, fibra de vidro, fibra de cobre, o que se quiser. Os dados passaram a trafegar nas redes de comunicação passando de mil para milhões de bytes. A tecnologia do sistema digital modifica totalmente a forma da comunicação, pois pode integrar num único sistema de distribuição e recepção a televisão, a internet, o cinema, a telefonia de voz e imagem, redes e dados distribuído pela casa, pelo escritório para cada aparelho receptor. Não cause espanto que as companhias de produtos eletrônicos e as empresas de telecomunicações estejam em disputa para controlar esse negócio de ponta a ponta. E somente grupos poderosíssimos, resultantes de alianças entre empresas de comunicação de massa, operadoras de comunicação, provedoras de serviços de internet e empresas de computadores estão em condição, em posição de dominar os recursos econômicos e políticos necessários para a difusão da multimídia. Haverá um sistema multinacional, porém, com toda probabilidade, será decisivamente moldado pelos interesses comerciais de uns poucos conglomerados ao redor do mundo. Do ponto de vista da democracia, a questão que se coloca, portanto, é de saber quem detém o controle dessa massa cósmica de informação. Ou seja, o problema é saber quem tem a gestão de toda a massa de informações que controla a sociedade. Quem utiliza essas informações? Como as utiliza? Para que as utiliza? E, sobretudo, quando se leva em consideração um fato técnico que define a operação de informática, qual seja, a concentração e centralização da informação. Porque, tecnicamente, os sistemas informáticos, ao operarem em rede, operam com a centralização dos dados e a produção de novos dados pela combinação dos que foram coletados. quem tem o poder sobre a massa de informação do planeta. Agora, o poder ideológico. Do ponto de vista ideológico, o exercício do poder pela mídia se efetua por meio do que eu chamo ideologia da competência, cujo modo de aparecer tem a forma anônima e impessoal do discurso do conhecimento e a sua eficácia social, política e cultural se funda na crença, na racionalidade técnico-científica. Essa ideologia é inseparável da nova imagem da sociedade que é definida como sociedade do conhecimento. É assim que a sociedade contemporânea é definida, né? Sociedade do conhecimento. Com essa expressão, pretende-se indicar que a economia contemporânea se funda sobre a ciência e a informação graças ao uso competitivo do conhecimento, da inovação tecnológica e da informação nos processos produtivos e financeiros, bem como no setor de serviços como educação, saúde e lazer. Em outras palavras, o conhecimento se tornou pela primeira vez na história do planeta uma força produtiva. Antigamente, você tinha a ciência que fazia pesquisa teórica, depois ela tinha a parte aplicada, que eram as técnicas que ela permitia e depois a indústria, o comércio, mas em geral a indústria se apropriava dessas aplicações técnicas. Agora, você não tem mais isso, acabou isso. A ciência, enquanto tal, seja como pesquisa, seja como tecnologia, é ela que é uma força produtiva. e é por isso que surge essa expressão que para muitos de nós parece não fazer sentido e sobretudo em um país como o nosso, a expressão trabalho imaterial. Trabalho imaterial é isso, é o fato de que quem produz, quem produz o capital, quem produz mais valia, é o conhecimento, é a ciência, é o saber, é ele. E é por isso que eu costumo dizer quando a meninada está eles pensam que estão se divertindo, estão trabalhando, estão criando mais valia para os servidores, estão realizando trabalho imaterial. está tudo trabalhando, está tudo pensando que está se divertindo, se comunicando, fazendo isso, não, não, está produzindo mais valia, está produzindo capital, está trabalhando. É isso que a meninada precisava entender, que está trabalhando para a gente que eles nem sabem quem é, nem sabem quem é, nem sabem nem onde está, mas está produzindo. É isso, o trabalho imaterial, o trabalho imaterial é aquele que é feito com o saber e a partir do saber e da informação. Uma coisa sinistra, não é? A ideologia da competência pode ser resumida da seguinte maneira, não é qualquer um que pode em qualquer lugar e em qualquer ocasião dizer qualquer coisa a qualquer outro. O discurso competente determina de antemão quem tem o direito de falar, quem deve ouvir, assim como predetermina os lugares e as circunstâncias em que é permitido falar e ouvir e define previamente a forma e o conteúdo do que deve ser dito e precisa ser ouvido. Essas distinções têm como fundamento a distinção principal que divide socialmente os detentores de um saber ou de um conhecimento científico, técnico, religioso, político, artístico, detentor de um conhecimento que podem e têm o direito de mandar e comandar os desprovidos de saber que devem apenas ouvir e obedecer. Numa palavra, a ideologia da competência se opõe à democracia porque ela fere a igualdade e a liberdade ao instituir a divisão social entre os competentes que sabem e por isso mandam e os incompetentes que por isso obedecem e executam. Agora vai fazer sentido porque aparece o formador de opinião. Ele é o leoportador da competência. Ou seja, eu costumo dar um exemplo porque é onde a ideia do competente do formador de opinião aparece com muita clareza é o seguinte. Suponha que aconteça o que acontece na Rocinha ou suponha que tenha havido uma enchente de proporções fora do comum como aconteceu em Minas Gerais na isso. Aí vai a mídia e vai o repórter. evidentemente existem protagonistas da situação. Existem os sujeitos que agem que pensam ali. Há um conjunto de sujeitos sociais que são protagonistas do acontecimento. Aí o repórter chega. eu gosto mais eu fico mais emocionada quando tem uma avalanche e casas são soterladas e você tem uma parte da família que ficou de fora e a parte que ficou lá dentro. Então chega o repórter. O que a senhora está sentindo? Ah, eu estou numa alegria, vou comprar pipoca daqui a pouco. Como é que alguém pode chegar e dizer o que a senhora está sentindo quando tudo desbarrancou? Quando a família morreu lá dentro? Primeiro então é um imbecil, é claro que ele é um imbecil de dizer o que a senhora está sentindo. O que a senhora está sentindo? mas essa imbecilidade faz sentido. Por quê? Porque depois que ele pergunta para cada um dos protagonistas do acontecimento o que que você sente, o que que você deseja, você percebe que ele não perguntou para nenhum o que é que você pensa disso? Qual é a sua opinião sobre esse acontecimento? Como diziam as meninas agora há pouco, eu não vou mudar de opinião. Qual é a sua opinião a esse respeito? Não pergunta. E por quê? Porque quem sabe o que foi que aconteceu? Qual é o sentido desse acontecimento? Quem tem uma opinião sobre esse acontecimento? e quem vai explicar para todo mundo o que foi é o repórter, é o formador da opinião, é ele o competente, ele pensa e nós sentimos. Nós não pensamos, nós não sabemos nada. Então a pergunta que parece tão imbecil de perguntar para alguém em lágrimas o que que a senhora sente, tem um significado ideológico, político, de dominação imenso, porque está sendo dito para ela, você não pensa, eu penso no seu lugar e vou dizer para você o que você tem que pensar. É essa a operação que a mídia realiza 24 horas por dia no planeta inteiro e aqui em particular. É isto, o poder ideológico do formador de opinião. Então, não é pouca coisa que a gente tem que enfrentar. Bom, agora eu vou concluir, abusando da vossa paciência, falando um pouco sobre a internet. Eu sei que agora vou mexer num vespeiro, porque ela é a esperança que nos resta. Mas, tudo que se passa no capitalismo é marcado pela divisão pela divisão social, pela luta de classes e, portanto, pelas contradições. Então, o que eu vou fazer é explorar um pouco algumas das contradições dessa nova mídia para que a gente possa refletir sobre ela. indaguemos se a internet abre um campo verdadeiramente democrático e supera a ideologia da competência em geral e o autoritarismo sociopolítico brasileiro. A internet é um ponto de convergência entre uma arquitetura industrial, múltiplas linguagens informáticas e um grande número de práticas intelectuais e cognitivas, econômicas, sociais, políticas, artísticas e de lazer. É uma organização da informação. Ela é parte da rede. a web na qual o centro está em toda parte e a circunferência em nenhuma disseminada numa infinidade de máquinas através do mundo. A internet é um enxame de redes privadas e públicas institucionais, comerciais, governamentais, associativas, conectadas em inúmeros nós que formam uma, segundo um autor, uma nebulosa informacional amplamente insondável, diversamente organizada, às vezes aberta e disponível, mas frequentemente fechada e secreta. e que aparece como uma comunicação tecnológica e universal entre as consciências que compartilham opiniões, pontos de vista, experiências, pensamentos, observações, hábitos e mesmo as banalidades da vida cotidiana ou um mundo de representações entrelaçadas, concordantes ou antagônicas. Ora, a internet nasce numa infraestrutura econômica que ela mantém invisível, como ocorre em todas as esferas da sociedade capitalista. Mas não é assim que ela aparece. Essa distinção entre ser e aparecer é fundamental. Então, ela é isto, mas ela aparece de outro jeito. Mas não é assim que ela aparece, isto é, ela não aparece como um instrumento da economia ou uma estratégia econômica e política. Ela aparece como um ambiente universal de informação e comunicação globalmente uniforme, capaz de trazer proveitos cognitivos, sociais, artísticos e políticos e como instrumento de pesquisa, de tal maneira que o seu usuário pode instantaneamente se beneficiar com todos os serviços que a potência do seu dispositivo técnico é susceptível de lidar. Na verdade, embora o uso das redes possa envolver usos técnicos diversos, entretanto, a nossa experiência reticular está circunscrita a um número restrito de programas aplicativos que permitem que permitem as múltiplas operações desejadas em um número limitado de gestos previstos e uniformes em todo o planeta, sem que tenhamos a menor ideia do que esses gestos são e do que significam os protocolos informáticos que nós empregamos. de fato, o objeto que senti lá na tela não é um texto, não é uma imagem, ele é um sistema aplicativo opaco do qual nós percebemos apenas a interface que utilizamos, sem jamais conhecer a sua complexidade técnica que permanece invisível sob a visibilidade contínua. Nós ignoramos os procedimentos operatórios que a criaram e a conservam, as leis da sua formação e configuração, a sua arquitetura funcional. Em outras palavras, com a internet nós não sabemos onde estamos nem o que fazemos. Mas não só isso. A internet nos coloca diante de uma contradição. De um lado, ela atravessa potencialmente todas as fronteiras territoriais e políticas e parece permitir uma distribuição de conhecimentos e de informação que dão fim às disparidades cognitivas. E parece permitir aos grupos e aos indivíduos se apropriar do seu ambiente econômico, social, cultural e político. De outro lado, porém, as práticas reticulares determinam lentamente o surgimento de um novo tipo de subjetividade que não se define mais pelas relações do corpo com o espaço e o tempo do mundo e da vida. mas com a complexidade de relações que permanecem esparsas e fragmentadas num espaço inexistente. Elas operam, perdão, ali operam a obediência e a sedução do campo mental que entretanto estão disfarçadas a sedução e a obediência sobre uma pretensa liberdade de escolher. Mas escolher o que? Escolher obedecer. Qual é o aplicativo que eu vou usar? Qual é o comando que eu tenho que usar? Estudos de Neurologia revelam é um estudo que está sendo feito na França e na Inglaterra. Estudos em Neurologia revelam e é feito sobretudo com crianças e adolescentes que nos usuários existe uma diminuição das capacidades do lobo frontal do cérebro onde se realizam o pensamento e o julgamento e há um grande desenvolvimento da parte posterior do cérebro responsável pelo desejo. Então você diminui a capacidade de pensar e aumenta a de desejar. Pensa-se menos e deseja-se muito. As empresas desenvolvem aplicativos para enfatizar direcionar induzir e estimular desejos. Curtir se tornou uma obrigação e o like se tornou a definição do ser de cada um. Existir é ser visto. A contradição pode ser assim resumida. Se levarmos em consideração o monopólio da informação pelas empresas de comunicação de massa, nós podemos considerar que do ponto de vista da ação política, a internet e as redes sociais são uma ação democratizadora e liberadora. Tanto por quebrar esse monopólio, assegurando a produção e a circulação livres da informação, como também por promover acontecimentos políticos de afirmação do direito democrático à participação. No entanto, os usuários da internet e das redes sociais não possuem o domínio tecnológico da ferramenta que eles empregam. Justamente porque são usuários. Vou fazer, eu prometo que é o último parênteses porque eu estou na penúltima página. eu costumo dar um exemplo quando eu quero explicar o que que, por que que me impressiona muito a nossa figura de usuários. Eu, por que que isso significa ausência de autonomia e de liberdade? Eu costumo confrontar isso com um exemplo que eu acho precioso e que é dado por historiadores, os historiadores de esquerda da história da Inglaterra. Vocês sabem, a Inglaterra passa por uma revolução nos meados do século XVII e essa, existe, como explicam os historiadores, uma revolução dentro da revolução. Você tem a revolução do Cromwell, que vai ser vitoriosa, mas você tem a revolução dos levelers, dos niveladores, daqueles que querem que seja uma revolução mesmo. Vou abrir um parênteses no meu parênteses. A palavra revolução vem da astronomia, vocês sabem. Em astronomia, revolução significa fazer um movimento completo que retorna ao ponto de partida. É isso, uma revolução. Do ponto de vista dos revolucionários, como eles tinham uma perspectiva religiosa, o que que eles diziam? Deus criou um mundo perfeito e olha o que os seres humanos fizeram com esse mundo perfeito. Nós temos e Jesus criou um cristianismo perfeito. E olha o que os cristãos fizeram com esse cristianismo. Então, qual é a nossa tarefa? A nossa tarefa é voltar às origens do cristianismo quando ele era puro, verdadeiro. Então, o que é esse movimento que nós vamos fazer de completar o ciclo e voltar às origens? Nós vamos fazer uma revolução. É por isso que eles dizem que eles estão fazendo uma revolução. Na nossa cabeça, a revolução é o que vai para frente, né? Na cabeça dos primeiros revolucionários, a revolução é o que recupera a pureza e a perfeição da origem. Bom, fechei o parênteses dentro do parênteses. Então, os niveladores se consideram revolucionários se consideram revolucionários e como é que eles faziam? Eles faziam assembleias, faziam assembleias e nas assembleias eles discutiam, tomavam decisões. Aí, alguém havia tomado nota de toda a assembleia e das decisões. havia fabricado, isso tinha há centenas, fabricado uma prensa, uma prensa de madeira, com os tipos de madeira, feito tinta com ervas, feito com as madeiras, o lugar de imprimir e tinha obtido, recolhendo aqui e ali, papel usado em toda a parte. Essa pessoa pegava os tipos e imprimia o que havia acontecido na assembleia, as decisões, passava na prensa e panfletava pela Inglaterra inteira. O que que eu estou, qual é o exemplo que eu estou dando? Você tem um indivíduo, um grupo de indivíduos que tem o domínio técnico do objeto que eles manipulam. O cara fabrica a prensa, fabrica os tipos, fabrica a tinta, recolhe o papel, produz o texto, imprime e distribui. ele tem, nós podemos dizer que esse é um indivíduo autônomo, ele tem o conhecimento tecnológico e o poder de fabricação do início ao final do processo. Ele é o senhor do processo tecnológico e político que ele realiza. E é por isso que ele pode dizer eu sou livre, tem ninguém no meu lugar fazendo isso. e é isso que nós usuários não temos. Nós somos usuários. Nós não temos nenhum domínio, nenhum controle do objeto tecnológico que nós usamos. Fecho o parênteses e volto ao final do meu texto. Então, justamente porque somos usuários não temos qualquer poder sobre a ferramenta que empregamos. Pois, de um lado, esse poder é o das empresas que determinam a forma e o conteúdo dos aplicativos e, de outro lado, esse poder é uma estrutura altamente concentrada, a internet protocol, com dez servidores nos Estados Unidos e dois no Japão, nos quais estão alojados todos os endereços eletrônicos mundiais. De maneira que, se tais servidores decidirem se desligar, desaparece toda a internet. Além disso, a gerência da internet é feita por uma empresa norte-americana em articulação com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, isto é, gere o cadastro da internet mundial. Assim, sob o aspecto maravilhosamente criativo, anárquico, democrático das redes sociais em ação política, ocultam-se o controle e a vigilância sobre os seus usuários em escala planetária, isto é, sobre toda a massa de informação do planeta. Como observa Leimer dos Santos, o capital global privatiza essa, a contradição que nós temos que enfrentar, porque que há uma liberação e uma liberdade e uma participação no movimento da informação, seremos os últimos a negar. É, nós estamos vendo na nossa pele, na nossa carne, a importância disso, mas nós temos, como gente de esquerda, permanecer atentos à contradição envolvida aí, porque é o capital que gera isso, não fomos nós que gestamos isso, não é? Então, o capital global privatiza as telecomunicações, coloniza a rede e faz o loteamento do campo eletromagnético, visando controlar o acesso ao chamado ciberespaço, não sob a forma da relação de compra e venda com os seus clientes, mas de fornecimento e uso. É por isso que eles são chamados de servidores. Servidores. Trata-se, portanto, de um novo tipo de mercado em que o cliente, ou melhor, o usuário, é transformado ele próprio em mercadoria, porque a estratégia de venda não consiste em vender um produto para o maior número de clientes, mas em vender no ciberespaço o maior número de produtos para um usuário. Donde a importância é dada ao aumento crescente do tempo em que o usuário permanece conectado a esse espaço. Esse tempo é capitalizado. o usuário julga estar em lazer, diversão, entretenimento ou se informando. Mas, na realidade, ele está realizando trabalho imaterial, gerando lucro ou mais-valia para os servidores, para as empresas. de fato, os provedores de acesso traçam o perfil do usuário em termos de preferências de acessos, escolhas e rejeições, idade, gostos, etc. perfil que serve de base de cálculo para o valor de tempo de vida em termos da sua virtualidade de acesso e consumo. O indivíduo se reduz a um fluxo de dados que pode ser reorganizado e vendido de acordo com os interesses de potenciais anunciantes, os quais, de posse dessas amostras compradas, invadirão os acessos dos indivíduos ao ciberespaço com propagandas já direcionadas para os seus gostos. Controle é feito sobre senhas e acessos organizados como amostras de bancos de dados, bases com que o mercado financeiro se articula com a especulação de possibilidades, isto é, o valor da informação, a única mercadoria que conta, tornando-se a medida de todas as coisas, pois para o capital global, a informação é a medida quantitativa de tudo e o detentor do poder. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bom, só combinação de horário é que agora nós ouvimos o Juarez Guimarães e abriremos para algumas intervenções do plenário com uma orientação de respeitar meio-dia e meia como intervalo para almoço para que as atividades da tarde possam ser cumpridas rigorosamente no horário, porque também em um certo momento as pessoas começam a ter o seu retorno. Aí haverá uma companheira que vem explicar a questão organizativa. Então, por favor, Juarez. É uma alegria muito grande estar aqui agora. Nós que somos Lula estamos em muitos lugares ao mesmo tempo, todos nós, e é fundamental nesse momento nós ouvirmos a inteligência apaixonada da Marilena Chaui, nós que não separamos a inteligência das nossas paixões e das nossas opiniões, é muito importante nesse momento a palavra inteligência dessa que é a maior intelectual brasileira da nossa tradição do socialismo democrático. A irmã mais nova do Antônio Cândido que nos deixou há pouco. A nossa tradição é muito antiga, ela percorre toda a luta pela liberdade do povo brasileiro, então, ela começou aqui com as moças, é a tradição do Zumbi dos Palmares que esteve aqui conosco, e nós temos também aqui ao nosso lado o companheiro Paulo Vanucchi, que há muitas pessoas na sua história de vida, mas eu gosto de identificar e cada vez mais como sendo aquele companheiro da história da esquerda brasileira, que mais presentificou e atualizou, está atualizando a relação da esquerda com a praxis da defesa incondicional dos direitos humanos. isso é muito importante para nós e diz respeito a nossa própria sobrevivência enquanto esquerda nesse momento dramático que nós estamos atravessando. O que eu vou falar é algo sintético, elas se inserem na continuidade do que ocorreu em São Bernardo e do que está ocorrendo na frente do presídio em Curitiba. Acho muito bonito o gesto do Paulo de nós saudarmos aqui o Lula, darmos bom dia a ele. E vai chamar, chama-se As Esquerdas e o Momento Gramsciano, construir o caminho da liberdade de Lula. Eu vou ler, é um texto curto. A libertação de Mandela da prisão só foi possível quando os movimentos de protesto em seu país e a campanha internacional atingiram um patamar incontornável, irresistível mesmo à mais dura repressão. Assim, devemos ter a consciência de que a libertação de Lula só será possível se a campanha internacional e nacional pela sua libertação atingir um patamar incontornável, irresistível até a mais dura repressão. Só assim será possível obter uma vitória judicial e um aparato sistêmico que funciona como um Estado policial e de exceção para a esquerda e para o povo brasileiro. se é legítimo ter a esperança que a justiça lá prevaleça, esta esperança será apenas uma ilusão se não construir as razões políticas da sua conquista nas ruas aqui e agora. a questão então para nós é como construir a consciência e as vozes dessa campanha massiva friso incontornável irresistível até a mais dura repressão. Será ela possível a partir da força política que acumulamos no presente estágio da resistência popular ao golpe ou nós teremos que nos conformar com o Lula preso? Penso que sim que é possível como analista da conjuntura inserido na inteligência coletiva da esquerda brasileira há cerca de 38 anos como primeiro cientista político brasileiro que estabeleceu já em dezembro de 2014 um campo de previsão sobre a possibilidade do golpe como estudioso da comunicação em diálogo com a impressionante inteligência pública já construída nessa área em nosso país por três razões a primeira é que estamos a defender o mais importante líder popular da história brasileira e o mais importante líder hoje da esquerda no plano internacional trata-se em suma da liderança que hoje após tantos anos de ódio calúnia e difamação poderia vencer eleições presidenciais até talvez no primeiro turno como reconhecem até institutos de pesquisa antagonistas e adversários a nós a segunda razão é que a condenação e a prisão de Lula ocorrem em um momento de grave crise de legitimação da coalizão golpista a qual explica inclusive o crescendo da violência judicial fascista e da tutela militar sem mais disfarce neste ano de 2018 a crise dessa narrativa é evidenciada seja pela altíssima impopularidade de Temer ou aquele que ocupa o cargo de presidente mais impopular do mundo seja das principais lideranças nacionais ligadas ao golpe nós que estudamos o PSDB desde a sua origem este é o momento da sua maior crise histórica crise de legitimidade do PSDB e das suas lideranças nacionais e do programa posto em prática pela coalizão golpista a razão terceira não menos mas não menos importante é que pela primeira vez na história do PT formamos uma consciência autocrítica nítida e de esquerda sobre a imperiosa necessidade de colocar no primeiro plano da nossa praxis a comunicação política a partir da nossa identidade de esquerda da nossa própria potência de voz da nossa inteligência pública e de nossos valores enfim da nossa unidade com as forças da esquerda penso que foi muito feliz o início dessa conferência e principalmente a palestra do companheiro Franklin Martins exaltando essa consciência nova que pela primeira vez torna-se majoritária no PT penso que é esta nova consciência que contou desde o início com o apoio decidido do presidente Lula e da companheira Glaze Hoffman que viabilizou esta conferência nacional em meio a tantas dificuldades da hora Lula foi desde a fundação do PT e cada vez mais em sua caminhada o nosso maior comunicador político a única liderança nacional da esquerda brasileira que fala para dezenas de milhões e cuja potência de voz pode fazer um contraponto no mesmo patamar com a rede globo de televisão por isto para a coalizão golpista não era suficiente impugnar a sua candidatura a presidente nem mesmo é suficiente prendê-lo mas é necessário calar a sua voz no ato histórico de resistência à prisão em São Bernardo ele nos passou esse direito de voz pública trata-se de construí-lo como um direito público de liberdade de expressão da esquerda brasileira do próprio povo brasileiro de fazer o caminho de um que falava uma voz multitudinária por e com tantos e tantas para estes tantos e tantas que em seu pluralismo de vozes falam agora por ele esta pedagogia de falar para dezenas de milhões nós ainda não a temos mas possuímos impotência aqui e agora como entendê-la e como realizá-la as esquerdas e o momento gramsciano as esquerdas brasileiras venceram quatro vezes o neoliberalismo por via eleitoral seja seja pela sua legitimidade em construir amplos processos de inclusão social e expansão de direitos seja pelo tempo de televisão eleitoral que lhe permitia em tempos de campanha nacionalizar sua rede seja pela amplitude das coalizões que organizou o tempo de televisão em geral terceirizado para agências de comunicação privadas desmotivou a formação de uma rede de comunicação com potência nacional própria das esquerdas a coalizão com partidos de centro e até de direita levaram a uma certa perda de identidade e da nossa capacidade de disputar valores na sociedade em síntese conquistas sequenciais de maiorias eleitorais divorciaram-se de um processo de construção de hegemonia política ou seja vitórias eleitorais que soldassem a construção de uma potência de voz própria com identidade e construção de valores socialistas democráticos em uma dinâmica eleitoral majoritária o que seria vencer politicamente com construção de hegemonia política agora o desafio é exatamente este construir uma potência de voz pública que a partir da identidade de valores da esquerda construa uma maioria eleitoral não se trata de reproduzir aqui uma falsa polêmica entre aqueles que defendem uma aliança de esquerda versus aqueles que defendem uma aliança de centro-esquerda mas apostar em uma dinâmica que a partir da identidade de valores e da potência unitária da esquerda polarize atraia pactue com todas as forças políticas sociais culturais e religiosas em contradição com a coalizão golpista este é sem dúvida por excelência pois um desafio gramsciano é preciso voltar e atualizar Gramsci para além da rica cultura do eurocomunismo a qual no entanto tinha ao mesmo tempo uma crítica insuficiente à União Soviética e ao liberalismo é deste Gramsci fruto de uma terceira geração de estudos críticos e atualizadores que é preciso trazer para a nossa cultura em sua potência de formar maiorias pela expansão democrática e republicana da identidade socialista e não pela sua contenção ou por sua neutralização em primeiro lugar essa identidade do socialismo democrático é fundamental para estabelecer a disputa com as classes dominantes no plano dos valores de civilização que se expressam na atual disputa de fundamentos do Estado brasileiro pois a contra-revolução golpista está agindo para refundar o Estado brasileiro como um Estado neoliberal destruindo o Pacto Constitucional de 1988 polemizando com Benedetto Crote que buscava afirmar o liberalismo como religião da liberdade Gramsci afirmou então que o marxismo seria a heresia da religião da liberdade com Gramsci podemos afirmar hoje que o neoliberalismo é o fundamentalismo da religião da liberdade e que mais do que nunca com ele é preciso afirmar o socialismo democrático como a heresia do fundamentalismo da religião da liberdade nesses inícios do século 21 isto se faz hoje sem ter diversações pela defesa do princípio da soberania popular e dos direitos humanos universais não corporativos dos cidadãos e cidadãs trabalhadoras mulheres negras índios quilombolas gays e todos aqueles que sofrem da opressão e da exploração na sociedade capitalista a linguagem política dos direitos humanos não naturalista é claro e democrática dos direitos humanos é e deve ser mais do que nunca a linguagem da esquerda o conceito de hegemonia de Gramsci em sua originalidade e classicidade se estrutura exatamente pela democratização radical da própria definição de intelectual e por sua constituição em rede nas organizações populares visando um novo humanismo mas massivo como havia sido a reforma protestante fugindo de uma interpretação iluminista e elitista da vanguarda Gramsci propunha a organização pela base de uma vontade política e cultural organizada faz-nos lembrar aqui o saudoso companheiro Marco Aurélio Garcia sempre preocupado com a sociedade civil organizada do petismo chegamos aqui então a relação entre comunicação e hegemonia política um estado autorregulado para Gramsci seguindo a dupla face do poder como propôs Maquiavel seria aquele que maximizasse o momento do consenso e subordinasse a ele o momento da coerção a noção da formação de uma opinião pública democrática que construiu efetivamente a liberdade de expressão pública das maiorias oprimidas e exploradas está pois no centro do coração da hegemonia ora hoje sabemos que o PT não formou e ainda está a formar este programa de construção das bases de uma opinião pública como fundamento da nebancratização do poder trata-se de dar voz pública direito direito de falar e ser ouvido aos que sempre foram silenciados na história brasileira como nos ensina o mestre venício lima recém titulado professor emérito da universidade nacional de brasília ninguém pode falar em nome dos que buscam a liberdade pois ele ela mesma a liberdade depende do direito público de falar com autonomia de voz um cidadão ou cidadã silenciado não constitui-se em liberdade nem é mesmo um cidadão ou uma cidadã mas é preciso atualizar o conceito de hegemonia que no Brasil só pode ser também negro e feminista para um tempo em que vivemos cada vez mais em sociedades mediatizadas isto é nas quais a sociabilidade até nas intimidades é mediada pelas mídias sabemos que Gramsci fundamentou-se no partido na fábrica e na escola pública para a construção de uma resposta nacional popular à crise italiana é preciso hoje tratar com mais centralidade para a construção da hegemonia a construção da potência comunicativa na disputa de poder não separar comunicação de política atribuindo a política como certas teorias fazem uma dimensão exclusivamente linguageira é como fazem algumas teorias da esfera pública e do reconhecimento mas também não isolar mais a disputa do poder da potência comunicativa das esquerdas assim é preciso falar hoje do poder comunicativo que combina potência de voz sua potência orgânica e sua potência persuasiva chamamos de potência de voz a amplitude de alcance e força de uma linguagem política de potência orgânica sua capacidade de expressar sujeitos coletivos em processos de emancipação enfim de potência persuasiva a capacidade de neutralizar a linguagem política adversária que é hoje neoliberal e de convencer massivamente este encontro nacional de comunicação democrática e popular tem esses três desafios combinados de aumentar qualitativamente a nossa potência de voz através de convergências em tv rádio mídia virtual e imprensa estruturar a potência orgânica dessa voz pública vinculando-a às forças da esquerda e dos movimentos sociais organizados e qualificar a inteligência política de sua potência persuasiva como linguagem da liberdade como linguagem irredutivelmente da liberdade pública contra esta linguagem epistemicida da liberdade que é a linguagem neoliberal em síntese construir o poder comunicativo da luta hegemônica mas ele só pode se construir agora na luta pública pela liberdade de Lula Lula livre estamos diante da mais dura porque construída em meio a violência crescente da mais importante porque de consequências emancipatórias maiores até do que a campanha pelas reformas de base ou pelas diretas e mais bela porque de raiz mais popular e de alcance mais internacional de todas as campanhas públicas políticas da história do nosso país com as suas forças políticas em processo de rearticulação e resistência as esquerdas brasileiras já conseguiram quando do impeachment deslegitimar o golpe e em 2017 construir e consolidar a impopularidade do programa e das lideranças golpistas a campanha pela liberdade de Lula já se inicia com uma grande deslegitimação do sistema judiciário que o condenou segundo o Ipsos que é o instituto deles do sistema financeiro em março de 2018 51% dos brasileiros já rejeitavam Moro e apenas 39% aprovavam a sua atuação e a rejeição a Carmen Lúcia já havia ascendido a 49% dos brasileiros ainda segundo esse instituto adversário segundo a última rodada da Vox Populi 56% dos brasileiros já afirmavam que a condenação de Lula era mais política que judicial e 54% já defendiam o direito dele ser candidato a presidente a resistência em São Bernardo o discurso histórico de Lula e agora o acampamento da liberdade em Curitiba construíram símbolos unitários desta campanha a cobertura da mídia internacional foi amplamente favorável ao ponto de vista das esquerdas já acordada pela denúncia do brutal assassinato de Marielle Franco e da militarização e dos atentados à caravana de Lula no sul do país pode-se sintetizar a disputa política comunicativa dessa campanha em quatro dimensões centrais e aí o caminho para a conclusão a primeira é a consolidação das razões judiciais e democráticas da injustiça histórica cometida contra Lula a primeira fase desta campanha até o julgamento do TRF4 conquistou o direito público de acusar o acusador como no caso do Eiffel a segunda fase exponenciada no discurso do doutor Batóquio no STF na desmoralização da decisão do próprio STF construiu a razão democrática da presunção da inocência do devido processo legal e o direito sagrado ao habeas corpus agora é preciso sintetizar em mensagem pública clara essas duas dimensões consolidando uma larga maioria a favor da libertação de Lula que é um preso político a segunda dimensão central é a reafirmação democrática e unitária do direito de Lula ser candidato à presidência da república eles querem agora normalizar o cenário político isto é redefinir a cena eleitoral sem Lula e com as candidaturas da esquerda e centro-esquerda divididas trata-se exatamente de fazer o contrário disto a defesa do direito democrático de Lula ser candidato a presidente já unifica a esquerda e tensiona a posição ambígua de Ciro Gomes e constitui junto com a defesa de Marielle presente com a investigação e julgamento de seus assassinos a unidade da grande frente democrática contra o fascismo no Brasil a terceira dimensão central desta campanha é da colagem da figura de Lula e da defesa dos direitos públicos do povo brasileiro Lula como já disse bem um ex-presidente do PCdoB é um programa político agora pacificado com o que há de historicamente progressivo na herança de Vargas ele representa a história da conquista desses direitos no Brasil este é o sentido maior da voz plural multitudinária negra e nordestina feminista e popular centralmente classista dos trabalhadores e descolonizadora da figura de Lula o juízo do grande historiador da cultura Peter Burke professor emérito de Cambridge Cambridge Lula para a consciência internacional contemporânea assim como Mandela foi contra o apartheid racial é o símbolo maior da luta contra o apartheid social da civilização do neoliberalismo mas a quarta dimensão dessa campanha é a mais decisiva porque ela deve ser participativa dialogal e mobilizadora somos somos agora todos e todas Lulas não deve ser banalizada banalizado esse desafio é preciso dar voz a bilhões a esperança da candidatura de Lula as caravanas o demonstraram não é um fenômeno apenas eleitoral mas devemos reconhecer que entre a votação potencial de Lula que ultrapassa hoje 50 milhões de votos e o alcance das mobilizações de rua em sua defesa tem até agora havido uma enorme e desafiadora defasagem este é o grande momento da cidadania ativa e da voz ativa é o momento mais alto da indignação e também da festa da fé da irreverência do povo brasileiro com os donos do poder e da voz é o momento do congresso do povo seremos já capazes eu tive a felicidade de participar ontem anteontem em Portugal em Lisboa da mais expressiva manifestação de solidariedade ao Lula e a Marielle já feita no exterior até agora e ela terminou muito bonita com todo mundo cantando a canção dos cravos a canção da revolução dos cravos nós devemos já ser capazes de sair agora com a esperança de sermos algo em torno de um milhão de Lulas soma de todas as manifestações em todos os recantos do país e do mundo nesse primeiro de maio o mais importante das classes trabalhadoras brasileiras em toda a sua história seremos capazes disso companheiros e companheiras termino assim a minha breve exposição então gente olha agora 12h20 então nós vamos abrir por poucos minutos para intervenções que quanto mais sintéticas forem serão mais democráticas porque permitirão a participação de outros e mais produtivas também porque a pessoa se concentra no aspecto mais essencial e de preferência dialogando com as duas intervenções agora temos vai fazer agora os avisos então tem os avisos organizativos e agradecer a presença anunciada a cineasta Maria Augusta Ramos a diretora do documentário processo sobre o golpe de impeachment que já foi premiado na Europa e terá também uma importante tarefa nessa nossa batalha da comunicação por favor você faça gente é só para organizar aqui seguinte a gente precisa fazer impreterivelmente até as 13 horas o check out então nós precisamos ser muito organizados aqui quem fez o check out já ótimo mantemos aqui ao encerrar mas precisamos fazer o check out por favor se atente a isso a segunda coisa é que a gente vai escrever cinco inscrições e eu peço que as pessoas sejam muito atentas às suas intervenções e respeitem o tempo tá bom é isso já aproveitando enquanto as mulheres se inscrevem é dizendo que ao término aqui das atividades nós seguimos para o almoço e depois para as oficinas se distribuam bem entre as oficinas os temas são diversos e são muito todos são muito importantes e encerramos neste mesmo auditório às 17 horas tá bom é isso obrigado gente bom só um aqui tá aí elegível do doma dimas por favor bom para ser rápido primeiro queria parabenizar o grupo não sei se ele tá aí o grupo levante mulher que rapaz não sei vocês mas eu fiquei emocionado e o cara vem lá do sertão para derramar uma lágrima queria então parabenizar elas fizeram me fez relembrar o livro Brasil nunca mais da primeira página a última página e foi muito emocionante infelizmente rapaz eu tive que derramar uma lágrimazinha foi uma não foi mais do que isso não tá bom então queria parabenizar elas agora queria ficar aqui numa fala para ser mais rápido de Marilena que ela fala em novas formas de comunicação e essas formas de comunicação me lembra duas pessoas uma Gandhi que tinha o seu pacifismo que com seu pacifismo fez a comunicação lá na Índia foi preso passou anos mas nós não temos esses anos todos para resolver os nossos problemas aqui no país e o outro foi Che que também na sua forma de comunicação fez a revolução participou da revolução e nós precisamos ser hoje muito mais do que Gandhi nós precisamos ter além de sermos os lulas do país nós precisamos ser os tês nós precisamos nos comunicar Marilena não só através do discurso não só através da fala mas nós precisamos nos comunicar são nas BRs são nas avenidas é por todo esse país a nossa comunicação tem que ser parando esse país nós só vamos tirar Lula da cadeia nos comunicando parando esse país porque de discursos nós já estamos até cheios dos nossos próprios discursos das nossas próprias falas nós temos é que parar o país e nós só tiraremos Lula de lá nos comunicando e mostrando e para mostrar Lula para mostrar o país e eles só vão nos ouvir isso porque eles só vão nos ouvir isso porque hoje mesmo lá em Curitiba a juiz ou o juiz já decretou que a cada dia cada entidade que está lá irá pagar 500 mil reais de multa se não sair de lá então eles se comunicam com a gente e dão sinais dessa forma é prendendo Lula é fazendo tudo e nós só vamos resolver as nossas comunicações indo para a rua e parando esse país agora o Murilo mesmo pedido aí de concisão então dispensando saudações pela questão do tempo só me apresentando Murilo de Santa Catarina da Secretaria de Comunicação do PT sou professor de filosofia de segundo grau e advogado a gente sabe que dois alemães foram fundamentais no pensamento crítico na escola de Frankfurt o Theodor Adorno e o Max Hockheimer eles que pela primeira vez cunharam a expressão indústria cultural na década de 40 para eles indústria cultural era o supra-sumo da ideologia sem fugir dos parâmetros do marxismo partindo dessa análise eu colocaria o seguinte o governo Lula e o governo Dilma mexeram muito com a infraestrutura fundamentalmente com a infraestrutura e muito pouco com a superestrutura quase nada com o espírito com a ideologia com o pensamento com o Estado a reforma do Estado enfim hoje nós estamos nessa situação o que fazer? exercício arbitrário das próprias razões que é a desobediência civil talvez só que o Estado já saiu na frente quem pratica hoje desobediência civil é o Estado brasileiro e o que nós da comunicação vamos fazer com isso apenas uma reflexão obrigado obrigado Murilo agora o Jean primeiro eu queria parabenizar os dois palestrantes Marilena e Juarez pela excelente explanação aqui Jean Volpato Santa Catarina também do mandato do deputado federal Décio Lima no qual eu saúdo todos os internautas que estão acompanhando e a gente está transmitindo pelo face do deputado eu gostaria de abordar Marilena e Juarez eu acho que não é novidade o ódio fascista o ódio fascista ele é histórico a gente talvez num contexto histórico possa expressar lá originariamente na Guerra Fria quando se cria a indústria cultural norte-americana dos cinemas para colocar os russos como os inimigos da nação os americanos como os mocinhos mas eu não vou entrar nesse contexto tão longe assim eu vou buscar basicamente no início do governo Lula para cá onde a gente tem sido bombardeado pelos meios de comunicação de massa uma violência fascista uma violência agressiva e agora se acentuou desde do impeachment para cá de uma forma escancarada o ódio fascista eu já procurei em vários artigos e várias formas escritas como é que a gente pode superar o ódio fascista eu acho que não existe uma fórmula concreta para isso não é Marilena Juarez mas qual o caminho mais fácil para a gente conseguir combater o ódio fascista porque a gente está vendo a violência real eles são minoria eu acho que a pesquisa que o Juarez falou ali está claro o povo brasileiro quer Lula livre o povo brasileiro é Lula e a gente não pode se enganar com isso é maioria mas eles gritam eles são fascistas eles vão para cima como é que uma militância progressista que é acostumada com a passividade com a paz com originariamente com princípios até da teologia da libertação junto com a igreja pode responder ao ódio fascista na sociedade essa é a minha pergunta obrigado Jean a cineasta Maria Augusta Ramos também pediu para dar um toque e depois mais duas e aí devolvemos aí invertendo a ordem agora então eu sou Maria Augusta Ramos diretora e produtora de processo é uma grande honra estar aqui sou uma grande fã do seu trabalho enorme enfim só para falar rapidamente que o filme vai entrar em cartaz dia 17 de maio nos cinemas em todo o país e que amanhã a gente vai ter uma sessão de estreia que não é tudo verdade no Instituto Moreira Salles uma sessão às 5 horas da tarde uma sessão às 20 horas da noite e no Rio de Janeiro no dia 17 onde completamos dois anos ali desde aquele primeiro dia fatídico daquele circo de horrores na Câmara dos Deputados e depois o filme segue vai passar na Suíça vai passar em Madrid vai passar em Lisboa vai passar em Toronto em Munique no UK em Sheffield nos grandes festeais de documentais no mundo e eu espero que a gente possa ajudar um pouco na libertação do Lula através do filme obrigado obrigado e aí só para aproveitar também mais um marketzinho da TVT tanto ela quanto Marina Chaui são das próximas convidadas para o programa Entrevistas do Juca Kifuri que também é compartilhado pela Educativa da Bahia Educativa de Minas e toda essa rede aqui agora a Renatinha Boa tarde a todas e a todos eu sou Renata eu estou como secretária de Mulheres do PT da Macro Sorocaba e eu também construo a OCA que é a Organização de Cultura e Comunicação Alternativa e eu quero rapidamente passar para vocês as experiências que a gente tem da OCA a gente existe faz mais ou menos dois anos já organizamos quatro acampamentos onde a gente não só forma os jovens para se comunicarem dentro dos seus ambientes dentro dos nossos espaços e esses jovens são especialmente do interior de São Paulo onde a gente não tem tanto acesso a formação mas a gente não só forma eles como a gente encaminha eles para a organização da luta seja dentro do PT seja dentro de outros espaços institucionais e movimentos sociais bom só queria falar ressaltar a importância desse momento em a gente falar de uma linguagem que facilita para todo mundo eu acho que padronizar a nossa linguagem é o ideal agora Lula livre o Lula está preso porque para não concorrer às eleições porque ele está no primeiro colocado nas pesquisas é importante a gente padronizar esse porque a grande maior parte da população especialmente da população mais afastada das periferias do interior de São Paulo não consegue entender às vezes uma linguagem mais técnica que a gente fala e também é importante que a nossa função enquanto comunicadores seja tirar essa militância das redes sociais que é importante também é um espaço importante mas a gente precisa colocar ela na militância física dentro dos espaços a gente tem feito muito manifestação panfletagem olhando o olho para o olho de cada pessoa de cada indivíduo e por último voltei hoje de Curitiba e é importante que todos nós estejamos em Curitiba a gente não pode sair daquele acampamento se o Lula for para outro para outro presídio a gente vai estar com o Lula enquanto o Lula estiver preso a gente vai estar com ele a nossa resistência não pode parar porque eles querem nos vencer do cansaço mas a nossa resistência é maior muito obrigada a todos e a todas aproveitando a dica também e repisando o desafio do Juarez o primeiro de maio está aí será um dos mais importantes da classe trabalhadora na nossa história e o desafio lançou o número um milhão de pessoas que pode ser também na participação comunicativa agora as centrais sindicais aprovaram ontem um ato em Curitiba às 5 da tarde do dia 1º de maio todas as centrais sindicais juntas de forma que as pessoas possam fazer o seu 1º de maio em São Paulo onde for e ainda dá tempo de chegar em Curitiba a última escrita então a Ana Lúcia e depois devolvemos aqui para as últimas reflexões do Juarez e da Marilena 20 anos bom ontem eu falei meu nome é Ana Lúcia eu sou de Goiás coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública a Marilena mostrou que nós falamos com sujeitos com pessoas que pensam e que estão sendo reduzidas a coisa e nós temos quando a gente fala vamos parar o Brasil nós temos que pensar quem é que para o Brasil nós temos 12 milhões de desempregados o desempregado ele levanta e não sabe como é que vai terminar o dia 92 milhões de brasileiros ganham até 3 salários mínimos desses 92 44 ganha menos do que o salário mínimo dados do IBGE da pesquisa de 2016 e o salário mínimo era 880 e eles ganhavam 15% a menos as pessoas esses 92 milhões que ganham até 3 salários mínimos a vida para eles é a luta de sobreviver né como puder como puder então com quem nós vamos com quem nós estamos falando e dando palavra de ordens vamos fazer isso vamos fazer aquilo vamos fazer aquilo outro e uma parte grande substituiu a vida concreta de olhar olho a olho para supor que a vida está na tela do celular eu sou muito observadora enquanto eles faziam as suas palestras magistrais aqui né da Maria Helena eu vou depois se ela me dá uma cópia tinha muita gente que estava olhando a vida na tela do zap tem uma coisa atrapalhada aí né que nós só vamos vencer a batalha da comunicação quando nós pensarmos na nossa classe real tal qual ela existe aonde ela mora como ela vive e pensarmos que temos que substituir essa tecnologia até que nós não dominamos pelo contato pessoal então se a gente não for a classe trabalhadora nossa classe onde ela está larguemos de fazer fazer palavra de ordem gente vou dar um exemplo eu gosto muito de exemplo fizeram um ato aqui que dia que foi lá em Goiás gente eu comecei a passar eu já nem vou mais mas eu falei não fica muito feio eu não ir porque eles acham que eu sou militante de esquerda né como anda quando anda a Ana Lúcia eu tenho 55 anos de militância então onde anda a Ana Lúcia eu vou lá no ato um carro de som as autoridades todas né presidente não sei o que não sei o que todo mundo quer ser autoridade todo mundo quer falar porque parece que tem coisas muito importantes para falar e o povão sobrevivendo e 400 pessoas lá que podem sair as 3 horas da tarde 9 horas da manhã e aí fica falando cadê essa classe que não se manifesta que não vai para a rua que não protesta sabe onde está a classe sobrevivendo gente ué que papo é esse ainda fica xingando a classe sabe como é que a classe está falando ela está dizendo estamos calados porque temos que sobreviver e ela disse o seguinte vamos votar no Lula essa é a fala mais importante que nós temos no Brasil atualmente é a classe dos que disseram que vão votar no Lula muita gente muito discurso não atinge a comunicação que nós precisamos dela então acho que nós temos que sair daqui pensando como é que nós vamos conversar com esses 90 milhões 100 milhões que ganham até 3 salários mínimos então agora para as observações comentários finais primeiro Juarez e a Marilena conclui eu vou me ater a uma questão que é essa da relação entre cultura do ódio e neoliberalismo eu penso que nós da esquerda formulamos de maneira muito importante nas últimas décadas a crítica econômica do neoliberalismo entendendo a sua dinâmica de financiarização de mercadorização etc de privatização do espaço público construímos a crítica sociológica do neoliberalismo isto é as dimensões do desemprego estrutural da precarização dessa cultura egótica que ele vai criando mas nós atrasamos na crítica política ao neoliberalismo a sua linguagem política e o neoliberalismo desde o seu nascimento ele se formou enquanto uma tradição em oposição à democracia e é muito importante também Paulo eu encontrei livros refletindo sobre isso contra a própria ideia dos direitos humanos Hayek era um lutador contra os direitos humanos então é por isso que é preciso chamar essa tradição de liberticida e ela estabelece então algumas convergências com o que nós chamamos tradicionalmente de fascismo em três níveis em primeiro lugar é evidente que uma tradição como a neoliberal que provoca um tal grau de exclusão e apartação social precisa retomar a naturalização dessa exclusão as justificativas atualizar as justificativas dessa exclusão através da retomada de racialismos de fundamentalismos de patriarcalismos brutais de nacionalismos xenófobos de religiões fundamentalistas então esta é uma primeira área de contato entre neoliberalismo e fascismo a segunda é a política o neoliberalismo não aceita disputar na democracia com a esquerda então ele asfixia a democracia para neutralizar a esquerda nas democracias o fascismo age diretamente através da violência sem mediações contra as esquerdas mas que é óbvio que nesses espaços de neutralização através do asfixiamento da democracia e esse espaço da violência direta existe muitas áreas cinzentas de compartilhamento de ações e palavra pública e o terceiro que é muito importante é exatamente a forma como o neoliberalismo nos Estados Unidos criou uma nova jurisprudência de interpretação da primeira emenda nós escrevemos sobre isso e pesquisamos no livro A Corrupção da Opinião Pública lá passou-se de uma situação em que o discurso do ódio o hate speech era criminalizado para uma situação que se construiu jurisprudência em torno de dois casos o primeiro caso em que nazistas reivindicavam direito público fazer uma manifestação num bairro judeu de Chicago e o prefeito vetou e eles recorreram à Suprema Corte ganharam esse direito e depois também o caso da Ku Klux Klan que reivindicou o direito de fazer uma manifestação racista mas em um sítio onde não havia um risco iminente de violência contra negros e também lhe foi concedido então essa interpretação neoliberal do discurso do ódio como expressão como parte da liberdade de expressão hoje é majoritária na Suprema Corte norte-americana e se tornou por contágio também aqui no Brasil então quando o Bolsonaro disse na Câmara dos Deputados que não estuprava a nossa companheira porque ela não era o seu tipo editoriais do Globo e da Folha de São Paulo imediatamente foram publicados dizendo nós não concordamos com a fala do deputado Bolsonaro mas defendemos o direito público dele assim se expressar isto é legitimando esse discurso do ódio e foi por essa via que a atual presidente do STF em uma decisão monocrática de última hora decidiu que um candidato ao concurso público no vestibular pode escrever contra os direitos humanos barbaridades e mesmo assim ser aprovada no concurso isto é a presidente do STF então legitimando o discurso público contra os direitos humanos através então dessa reinterpretação do direito a liberdade de expressão e a cultura do ódio então é legitimada nos regimes neoliberais e a Minas Gerais da Inconfidência não merecia isso né Marisena não eu falei tanto não tenho nada a dizer eu concordo com as questões colocadas e a minha preocupação e a minha não tem nada isso é que é a respeito das formas de mobilização porque por um lado tem a meninada achando que está mobilizada botando o dedo nessa coisica pra mim vocês sabem que pra mim esse é o maior mistério de todos os mistérios esse trequinho com todas aquelas coisicas eu consigo me sinto meroína quando eu consigo falar com os meus filhos no telefone naquele trequinho é o máximo que eu consigo e as pessoas tem a vida tudo eu bom então eu queria o que eu penso é como ela como colocar as pessoas juntas umas com as outras falando conversando discutindo porque esse é o aprendizado da política o aprendizado da política é a relação direta então essa é a minha primeira preocupação e a minha segunda preocupação é com a questão do fascismo porque e com isso eu vou encerrar quando houve as manifestações se fosse o Moro ele dizia quando houveram então quando houve as manifestações de de 2013 eu escrevi a respeito e eu levei eu levei uma surra da direita com direito a editoriais nos jornais e uma surra da esquerda com direito artigos contra e gritaria porque eu não me refiro às outras cidades não posso me referir a outras cidades porque eu não as conheço eu me refiro ao que aconteceu em São Paulo em 2003 pronto bom quando houve a primeira manifestação quando houve a primeira manifestação que foi aquela que o passe livre puxou por causa da tarifa houve vamos dizer um acontecimento muito peculiar que foi o seguinte dias antes eu estava num seminário lá na faculdade e eu ouvi um tambor e uma matraca e gente que falava então eu perguntei o que que é perguntei para os meus alunos o que que é que está aí nos corredores ah é a menina são os meninos do passe livre os meninos do passe livre tocavam um tambor tocavam uma 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 matraca e convocavam as pessoas para defesa contra a tarifa eles conseguiram no chamado da chamada praça do relógio lá da faculdade lá da USP eles conseguiram mais ou menos umas 50 pessoas que foram lá protestar aí houve a reunião com o prefeito com o o conselho da cidade do qual eu faço parte o conselho foi unanimemente a favor de não subir a tarifa e respeitar o movimento e aquilo terminou a reunião terminou num impasse por volta de umas duas da tarde e aí eu vi um monte mas um monte de gente ligada ao passe livre com o trequinho e treca daqui treca de lá treca e no dia seguinte não naquele dia mesmo no fim da tarde em frente à prefeitura já havia uma pequena multidão falei olha e aí essa pequena multidão convocou com o trequinho para o dia seguinte e no dia seguinte a avenida paulista estava cheia bom eu fui e perguntava os motivos para estar lá eram os mais variados eu registrei vários por exemplo tinha uma menina que disse ah eu briguei com meu namorado estava muito triste eu vim aqui para me espairecer uma senhora da periferia disse para mim olha o dono da casa onde eu moro vai subir o aluguel e eu sou contra que suba o aluguel então eu vim aqui manifestar tinha tinha de tudo eu tenho um caderno com os motivos pelos quais as pessoas estavam lá pelo passe livre pela tarifa não tinha quase ninguém mas estava cheio e a rede globo avisou que a juventude saiu da bolha do condomínio e estava em grande manifestação política e etc etc dois dias depois a tarifa não sobe e o MPL vai a Avenida Paulista comemorar e a meninada de esquerda vai para comemorar e com as bandeiras é a primeira vez da outra vez não tinha isso então bandeiras com faixas com coisas e aí um grupo numerosíssimo de homens jovens enrolados na bandeira do Brasil atacou o pessoal e fez sangrar bom então eu disse aí foi aí que eu escrevi dizendo há uma coisa assustadora que apareceu e que é preciso levar em conta de um lado você tem já vinha vindo isso desde a da campanha para a prefeitura né e do segundo turno da Dilma eu disse ó tenho uma coisa que vem se avolumando que é a posição de enfrentamento e de ódio que a classe média em São Paulo está apresentando ninguém está prestando atenção no que a classe média está dizendo no que ela está fazendo é muito assustador e por outro lado tem essa esse primeiro instante claramente fascista esse pessoal embrulhado na bandeira do Brasil e que faz sangrar o pessoal de esquerda é uma prática fascista bom a direita evidentemente bateu em mim o que quis para os editoriais mas a esquerda também porque uma parte da esquerda dizia isto é o primeiro instante da comuna de Paris este é o primeiro instante histórico todo besterol que de vez em quando a extrema esquerda é capaz de falar ela falou e ninguém se deu ao trabalho de entender o que estava significando aquilo em São Paulo até chegar o instante em que a Fiesp patrocinou tudo aquilo e aconteceu o que aconteceu então quando a gente fala que nós temos que nos mobilizar eu concordo pela gente com o que a Ana Lúcia diz quem que ora com que linguagem de que jeito porque há um instante há um instante em que somente palavras muito curtas e muito claras para falar curto e grosso são capazes de penetrar na compreensão e fazer com que se tome posição e é isso que nos está faltando no momento fora Lula livre e eleição sem Lula é fraude nós estamos pobres nessa capacidade para atender os cem milhões que vão votar nele e para para que eles esses cem milhões sejam cem milhões de vozes não cem milhões de votos mas cem milhões de vozes que falem o seu próprio discurso a partir de coisas que nós sejamos capazes de dizer e é isso que o pessoal da comunicação está na obrigação política e histórica de fazer tenho dito aplausos